É, chuguei-se hoje, pego o celular Olha o perfil dela, acabou de postar Fato de vocês naquele TBT É a legenda de saudade de vocês Vou postar aquela foto que tirou com ela Que o teu coração sente saudades dela Mas não me lembrei, não vai dar pra postar Teu memória te informatei meu celular Faz um backup das conversas que apagou o irmão Se der errado, as consequências vai pro coração É impossível, já tá tudo que eu apaguei Liga pra ela e diz que tem saudade de vocês Que sente em falta, até das vezes que ela reclamou Que sem ela o Gugu trava na palavra, amor Valeu amigo, mas o nosso plano deu errado Liguei pra ela e o rapaz falou O número que você ligou Está fora de área, eu dei ligado É, chuguei-se hoje, pego o celular Olha o perfil dela, acabou de postar Fato de vocês naquele TBT A legenda de saudade de você Posta aquela foto que tirou com ela Que o teu coração sente saudades dela Mas não me lembrei, não vai dar pra postar Teu memória te informatei meu celular Faz um backup das conversas que apagou o irmão Se der errado, as consequências vai pro coração É impossível, já tá tudo que eu apaguei Liga pra ela e diz que tem saudade de vocês Que sente em falta, até das vezes que ela reclamou Que sem ela o Gugu trava na palavra, amor Valeu amigo, mas o nosso plano deu errado Liguei pra ela e o rapaz falou O número que você ligou Está fora de área, eu dei ligado